O mundo assombrado é assustador e louco. O gótico é o novo rei. Lembrem-se de ler o meu livro Uma Guerra de Palavras. E aí pessoal, meu nome é Lucas. Vamos jogar aqui hoje um jogo aqui que eu encontrei que eu jogava na aula de informática da escola. Robo. Caso você queira mais jogos, caso você queira mais transmissões como essa, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações e deixar o joinha. Caso você queira ver mais vídeos como esse, com mais qualidades boas como essa, não se esqueça. Enquanto o jogo carrega aqui, bora lá. A S e as teclinhas. Beleza. Vou jogar aqui com as teclinhas. Ah, é difícil que eu joguei com a coluna doendo, mas vamos jogar mesmo assim. Ah, esse é da Armor Games. Não se esqueçam. Esse jogo é muito legal. Aí, vamos lá. Cadê? 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 Meu Deus, 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 pra onde vai? Onde vai? Ah, é pleno player. Burrão. Burrão. Esse jogo eu lembro que na época era muito bom. Um dos melhores jogos, na minha opinião, que na época do Felipe Jogs, estamos no normal, por favor, porque... Eu lembro que esse jogo era muito bom, na época que tinha o Total Drag Race do Happy Wheels, era muito engraçado. Precisamos de um skip aqui, e já estamos aqui, ai meu Deus, 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 ai meu Deus. Já adquirimos aqui, eu estou jogando com uma monsói, ai meu Deus, 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 ai meu Não! Os caracas! Ai meu Deus! Não, 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 não! Sai fora, cara! Ah, meu peraí, tem que falar, já me guarda pra nem de lado! Sai fora, sai fora! Sai fora, meu! Meu, não dá pra pôr, 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 pôr no jogo! Eu tô com... Eu tô sem, meu Deus do céu, peraí! Sai, taxista! Sai, taxista! Sai, taxista! Sai, 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 sai daí, meu! Sai daí, meu! Tá bugando o jogo! Bugou o jogo! O jogo bugou? Simplesmente isso? Ok, o que que eu fiz aqui? Nada! Ok, né? Bom, parece que... Eu não gosto de jogar... Ah, meu Deus! Morreu um lixeiro! Vai, 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 vai! Vai, ô cara, vai trabalhar! Go, o que é? Ah, meu Deus! Ele, 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 ele tinha que ele fosse mesmo, né? Meu agulho! New combo! Ah, 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 yes! Você gosta das pessoas agora! Muito legal! Ai, caraca! Só pra vocês verem aqui que eu tô fazendo uma gambiarra enquanto eu jogo! Bora, próxima... 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 Próxima fase aí, bora lá! Próxima fase aí, bora lá! Ah, peraí! Não deve passar para causar o jogo... Desculpa por isso Eita, eita O cara, o cara, o cara quer pegar Ah, sai fora, sai Sai traficante do GTA San Andrés Sai, 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 sai Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta este, volta este Volta, volta, que é bom o jogo